Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, a sua Marcia Salles, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos pra mais um produtinho da nossa amiga maravilhosa, brilhosa, malemolente Carol Kiyoko. Ela tá com uma marca nova que é a Kiwi Labs, era um sonho dela criar a própria marca de produtos. Ela fez uma parceria já com a Left Cosmetics, que ela tem duas linhas, a Antiporosidade e a Cresce Resiste. E agora ela tem a Kiwi Labs, que já tem dois produtos, aliás eu já falei de um deles aqui, que é essa coisa maravilhosa. Tem o vidrinho maior, tem esse vidrinho pequeno, que é o perfume brilhosidade, perfume capilar, mas pode ser usado no corpo. Além de perfumar o cabelo, ele dá brilho e também ele neutraliza odores indesejáveis. Gente, o cheiro é coisa maravilhosa. Sabe o que eu vou fazer? Não vou pôr no cabelo, tá? Mas vou pôr aqui, ó, só pra eu ficar sentindo esse cheiro, ó, meu Deus, que cheiro bom. Então, se você ainda não viu a resenha desse perfume, eu vou deixar aqui em cima pra vocês e na descrição pra vocês irem lá e saberem tudo sobre esse perfume. Hoje vamos falar deste produto aqui, tá? É o mesmo produto, só que isso aqui vem na embalagenzinha pequena, que é pra você levar em viagem. Esse é o tamanho normal do produto. Isso aqui é um condicionador espuma, gente. É um produto bem diferenciado, muito bacana. Não é um condicionadorzinho comum. Mais pra frente eu vou falar como usar e como não usar, pra você não errar no uso. Mas se você tá com o seu cabelo fragilizado, ralinho, poroso, eu super indico, tá? Então, se você tava curiosa pra saber como que usa, como funciona, gente, condicionador espuma, essa resenha é pra você, fica por aqui que eu vou contar tudinho. E aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica. Se é o final do vídeo e você gostar, deixa seu like. Bora saber as promessas dessa belezura aqui? De acordo com a empresa Kewilabs, né, muito chique, da minha amiga Liz Carol Kiyoko, esse condicionador espuma tem ação reconstrutora, tá? Tem tecnologia Proknoa HQ, que aumenta a resistência e força dos fios, tem o pH ácido, um pH baixo, tá? Na média aí de 3.6, é um pH bem acidificante, que sela as cutículas. Além disso, trata porosidade, encorpa muito o fio e ele também traz uma melhor absorção do produto devido a sua textura em espuma, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu preciso falar do cheiro desse neném aqui. Gente, é o mesmo cheiro do perfume, tá? O mesmo cheiro. Maravilhoso. Vou pôr aqui um pouquinho, olha. Que legal, gente. É uma espuma mesmo, tá? Ó. É uma espuminha que quando você espalha, ela vai sumindo, tá vendo? Vira um creminho. Ai, é o mesmo cheiro do perfume. Simplesmente maravilhoso, tá? Bom, como que eu apliquei esse produto no cabelo? Eu fiquei pensando aqui, como que eu vou mostrar pra elas o efeito desse produto? Que se eu passar no cabelo todo, como que elas vão ver, né, o efeito? Mais pra frente vocês vão ver o jeito que eu achei de mostrar pra vocês a diferença que esse condicionador dá no cabelo, tá? Bom, hoje eu lavo meu cabelo com o shampoo Detox, o próprio shampoo da linha da Carol. Esse aqui é o Detox Esfoliante, justamente pra fazer uma boa limpeza no cabelo. Em seguida, eu entrei com a máscara Cresce Resiste. Eu escolhi ela em vez da antiporosidade, porque a antiporosidade já tem esse efeito de tratar a porosidade. E o condicionador também tem esse efeito. Então, eu queria uma máscara que não interferisse nessa parte de tratar a porosidade. Ela é uma máscara que tem uma açãozinha nutritiva, tá? E é bem emoliente. Isso é bem importante pra usar o condicionador, tá? Agora, a seguir, eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês da aplicação desse condicionador. Eu resolvi sair do banho pra aplicar o condicionador, pra mostrar pra vocês a aplicação, como usa, né? Olha, eu vou fazer o teste com vocês assim. Eu vou aplicar só na metade do cabelo. Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês o resultado dele. Só aplicar em todo o cabelo, não vou conseguir mostrar, vocês não vão ver a diferença. Sendo que eu usei no cabelo todo, né, os mesmos produtos. Desse lado aqui, eu não vou passar o condicionador. E desse lado, eu vou passar o condicionador. Olha, meu cabelo tá até bem desembaraçado, porque a máscara, ela é bem emoliente, tá? Vou usar ele hoje pra finalizar o tratamento. Lavei com o shampoo, vem com o tratamento e vou finalizar com o condicionador, tá? Eu vou usar o maiorzinho, que esse aqui eu tô guardando pra quando eu for viajar, pra poder levar. Mas, ó, eu andei testando ele e esse aqui já tá na metade, tá? Como que usa esse condicionador? Tá escrito que ele é um condicionador em espuma. Eu tenho que chacoalhar a embalagem? Não, gente, não precisa chacoalhar a embalagem. Por quê? É esse biquinho aqui que faz o efeito espuma, ó. Tá vendo? Não precisa chacoalhar. Como pôr só na metade do cabelo, três pump dá com certeza, ó. É uma espuminha muito gostosa e o cheiro, como eu falei, é o mesmo cheiro do perfume, tá? Então, você vem aqui, ó, espalha a espuma na mão e aplica. Vou aplicar na franja também. E aplica aqui no comprimento do cabelo, ó. Em cima de um produto, ele traz uma emolência boa, tá bom? Na hora que você aplica ele, já dá uma engrossada no fio. Ele é bem reconstrutor. Então, eu vou deixar ele agir aqui dois minutinhos, ó. Ele some todinho no cabelo, tá vendo? O cabelo absorve bem. E vou enxaguar e já volto pra falar um pouquinho mais pra vocês sobre este condicionador aqui, tá? Todas as dicas de uso pra você não usar errado e depois vem falar que não gostou. Bom, espero que eu consiga mostrar pra vocês. Então, desse lado aqui, eu apliquei o condicionador e desse lado só o shampoo e a máscara da própria linha de Carol, tá? Bom, antes de mostrar resultado pra vocês, deixa eu falar rapidamente. Márcia, esse condicionador é pra todos os tipos de cabelo? Sim, é um condicionador pra todos os tipos de cabelo, tá? Mas, ele é um condicionador com uma ação reconstrutora e acidificante, tá? É um condicionador pra usar todos os dias? Não, de jeito nenhum. Ele não é um condicionador que você vai lavar com shampoo e vai jogar e vai desmaiar cabelo. Ele não tem esse efeito desmaiador, tá? Aliás, na hora que você aplica, você sente esse lado aqui do meu cabelo, tá? O dobro de volume. Na hora que você aplica ele, você já sente ele dar uma engrossada no cabelo. É impressionante como ele encorpa o cabelo. Ele é bem reconstrutora. Então, eu não indicaria pela potência dele reconstrutora, usar junto com o shampoo reconstrutora, uma máscara reconstrutora e entrar com esse condicionador junto, tá? Porque pode ser que traga uma rigidez pro seu cabelo. Porque tudo muito reconstrutor, talvez não dê certo. A menos o seu cabelo esteja também nas últimas, tá? Então, eu prefiro sempre usar ele em dias que eu faço uma boa nutrição, uma boa hidratação e o resultado fica incrível, tá? Outra dica de modo de uso. Ele pode ser usado antes do tratamento, caso o seu cabelo esteja extremamente poroso. Ou seja, um cabelo que tá com as cutículas muito abertas, você vem com a máscara, enxágua, ela já sai todinha. Ela não fica no seu cabelo. Então, nesse caso, você lava o cabelo com o shampoo, vem com o condicionador, deixa ele agir, tira e vem com a máscara. Como ele vai fechar um pouquinho as cutículas, ele já vai segurar mais o tratamento. Se você quiser usar no final mais um pouquinho dele, até pode usar pra selar ainda mais essa cutícula. Ou usar na sequência normal, que é shampoo, uma máscara e o condicionador, tá? Então, são essas as dicas pra você usar esse produto e não ter problema. Que se você usar esse condicionador todos os dias, teu cabelo vai ficar duro, vai ficar grosso. Porque ele é extremamente reconstrutor e acidificante. São duas coisas que não é de uso diário, tá gente? Ele usa ele aí uma vez na semana, pra quem tem cabelo extremamente poroso, tá? Que aí sim você vai ver um resultado bem bacana no seu cabelo. Então agora eu vou esperar esse cabelo dar uma secadinha e já volto pra mostrar um pouquinho pra vocês como ele tá secando ao natural, esse lado aqui com esse condicionador. Como prometido, voltando pra mostrar pra vocês meu cabelo secando ao natural. Ai gente, eu não tô podendo virar o pescoço, que eu tô com esse lado aqui todinho travado, tá? Eu tô aqui toda dura tentando me mexer. Esse lado foi o lado que eu apliquei shampoo, máscara e o condicionador. Olha já o volume que tá desse lado e olha esse lado. Para que dê pra mostrar pra vocês a diferença que esse condicionador traz pro cabelo, tá? A selagem e o encorpamento. Então agora é o ponto que eu vou dar secador nele. Lembrando que eu uso secador em temperatura ambiente, tá? Pra não ter que usar mais nenhum produto nesse cabelo. Então bora secar e eu já volto pra falar, pra falar da composição dessa belezura aqui. Olha, eu de volta aqui pra falar pra vocês deste resultado. Mas antes de falar desse resultado, gente, Eu esqueci de falar no começo do vídeo que esse vídeo é em collab com meu amigo divo divônico, Denison Diamond. E é muito importante vocês verem várias resenhas, porque um produto assim, com essa ação reconstrutora, essa ação acidificante, vai dar resultados diferentes em cada cabelo. E o cabelo dele é um cabelo totalmente diferente do meu. Textura diferente, química diferente, né? Será que vai dar o mesmo resultado? Será que vai encorpar também como encorpou o meu? E aí, assim que vocês acabarem de assistir aqui, corre lá, vê a resenha dele, vê o resultado que deu no cabelinho dele. Esse condicionador, esse, com um barco. Bom, só pra lembrar pra vocês, esse lado foi o lado que eu passei condicionador, e aqui foi só a máscara, o shampoo e a máscara, né? Usei o mesmo shampoo e máscara no cabelo todo. Lógico, essa duplinha de Carol deixa o cabelo maravilhoso. Mas eu queria mostrar pra vocês, Eu não sei se vocês vão perceber o encorpamento que tá desse lado, gente. Tô pegando aqui, o cabelo tem o dobro, sabe? De espessura. O cabelo fica mais grosso, mas é um grosso que não fica, ó, pesado. Pelo contrário, ó. Olha a acidosidade desse cabelo. Olha o volume. Ó, aqui é o lado do condicionador, e aqui só o shampoo. E shampoo e máscara tá brilhando. Mas, gente, olha esse lado aqui. Olha o brilho desse cabelo, ó. Olha o brilho. Ele sela bem as cutículas, tá? Ele tem um pH bem ácido. O cabelo mais espesso, deixa o cabelo extremamente sedoso, com muito brilho, e muito, muito selado. Até minha franjinha aqui, ó. Uma franjinha tá bem seladinha. Hoje ela tá bem comportada. Parece na hora que você passa ele, que o cabelo vai ficar estranho, vai ficar grosso demais. Quando você passa ele, você fala, opa, tá embolando, tá grosso, né? Tá espesso, mas... Quando você enxaga e quando ele seca, fica assim, tá? Por isso que eu falei. Não pode abusar, porque o negócio é potente, também não precisa passar demais, tá? Eu já venho testando, desde que eu recebi esse produto aqui, eu acho que hoje é meu terceiro teste, já não dá pra testar tanto, justamente pela ação dele, reconstrutura, né? Mas eu gravei aqui, o primeiro dia que eu testei, eu usei um shampoo, shampoozinho detox, apliquei um condicionador também, bem basiquinho, e finalizei com este condicionador espuma. Gente, olha como meu cabelo ficou bonito, olha esse volume, ele realmente traz um volume, um encorpamento maravilhoso pro cabelo. Encorpamento, reconstrução e selamento, é tudo que ele promete, é tudo que ele cumpre, tá? Bom, o cheirinho fica no cabelo? Bem suavezinho, tá? Não o perfumo cabelo, mas pra isso a gente vem aqui depois, ó, com o perfuminho, que é o mesmo cheiro, e fica maravilhoso, tá? Bom, bora saber o que tem na composição. O produto tem duas versões, tem esse aqui com 150ml, e tem esse aqui com 50ml, tá aqui embaixo na descrição, o site onde comprar, meu cuponzinho de desconto pra vocês, e o preço. Bom, os principais ativos desse condicionador espumação, agentes emolientes, tá? Ele é liberadinho low pool, tem essa tal da Procnoa HQ, que ela aumenta a resistência do fio, diminui, quebra, encorpa o fio, e tem ação extremamente reconstrutora, tá? Pra ter reconstrução, gente, não precisa de queratina, nem só de aminoácido, tá? Muita coisa traz reconstrução, reparação pro cabelo. E também contém o vinagre de maçã, uma composição balanceada de vinagre de maçã, que contém alfa e polihidroxiácidos, e açúcares polissacarídeos, tá? Eles selam as cutículas, diminui a porosidade, traz brilho, e também traz hidratação pro cabelo, tá? Que açúcar é super hidratante. Então, é isso a composição, é um produto reconstrutor, e selante. Como eu falei, não é condicionador pro dia a dia, tá, gente? Se você comprar e usar todo dia, usar só shampoo e ele, você não vai sentir muito esse efeito. Talvez sinta esse efeito em exagero, né? Cabelo muito grosso, até com uma certa rigidez, tá? Então, ele é um tratamento. Só a Carol mesmo, pra trazer essas coisas inovadoras, que só tem lá nas gringas, né? Ela também tem o gel reconstrutor, que também muita gente usou errado, usou em excesso. ele também é altamente reconstrutor. Esse tipo de produto, você tem que usar no modo correto, tá? Desculpa aí, o vídeo ficou grande, porque eu tinha que dar ênfase nisso, porque eu sei que vai ter gente que vai comprar, e na hora de usar, vai sacudir o pote, e vai passar um monte de produto, e vai querer usar todo dia, né? E o cabelo vai ficar extremamente rígido, grosso, encorpado até demais. E a pessoa fala, ah, que porcaria. Não, é você que usou errado, tá? Então, use corretamente, que você vai ter um resultado, tratamento de salão, no seu cabelo. Bom, então é isso. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Se ficar dúvida, gente, antes de comprar, ou se você já comprou, ai, Marcia, eu usei a primeira vez, não deu muito certo, deixa aí embaixo nos comentários, eu vou tirar todas as dúvidas com vocês, tá? Então é isso, meus amores, mais uma vez, parabéns pra Carol, que tá arrasando aí nos seus produtos, um melhor que o outro. E por hoje, é só. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho, pra não perder nenhuma dica. Beijos, no coração, até a próxima. Tchau, tchau, fui!